É isso aí, Nixentos! Hoje, a maior barganha da perfumaria de nicho. Vocês pediram, pediram, eis a resenha. Twenty One, da casa OB. Já arrebenta o like e vamo que vamo! A CIDADE NO BRASIL Fala, galerinha! Bem-vindo ao canal Apotecário, seu canal exclusivo de resenhas da perfumaria de nicho e de alto luxo, Bardo Aqui. Hoje, o perfume que eu chamo da maior barganha da perfumaria de nicho. Twenty One, da casa OB. Casa OB, viu gente? Eu indico de olhos fechados, fragrâncias muito baratas, muito em conta, a preços de designer e oferece qualidade nicho. E não é só as fragrâncias masculinas não, viu? Tem fragrâncias femininas maravilhosas. Vou deixar o link na descrição do vídeo aí, de uma fragrância feminina, Lepoeme, que a minha filha, a Lucy, fez. Pois vocês acessam aí, corre lá, pra dar de presente aí, pras suas namoradas, esposas, enfim. Olha gente, o que eu posso falar dessa casa? Essa casa, ela me surpreendeu, recebi um perfume da casa e foi no escuro e quando testei, eu me maravilhei. Não só pelo desempenho que a fragrância tem, porque uma coisa é ela ter desempenho, mas e a qualidade? Sim, aqui tem muita qualidade. E Twenty One, da casa OB, ele traz similaridades muito grande com o Milesime Imperial. De qual casa? Da casa Creed, claro. Então, não saia do canal, acompanha essa resenha, já vai arregaçando esse like aí, arrebenta o like. Necessito do seu like. O canal, pra ser relevante, ele precisa de like, precisa de inscritos. E para ter conteúdo, ele precisa ser relevante. Como que eu vou fazer mais vídeos, se ninguém assiste o canal? Então, arrebenta esse like aí, e se não é inscrito, se inscreve. Lá no Instagram, arroba o apotecário, com dois C's. Manda um convite lá no grupo Tribunal Perfumado, lá no Facebook. E toda a casa OB vai estar disponível lá na Profume Cor. Todas as fragrâncias da casa, vai estar disponível. Vou deixar o link na descrição do vídeo, inclusive número de contato via WhatsApp. Profume Cor, referência na perfumaria de nicho no Brasil. Vamos aí, a maior barganha da perfumaria de nicho. Perfume extremamente barato. Já vou até falar o preço na casa de 20 euros. 50 ml. E 30 euros. 100 ml. A casa é de Madrid, na Espanha. Eu indiquei para alguns amigos meus, que estavam viajando pela Europa, compraram essa fragrância lá. Vieram boquiaberto, com vários frascos, realmente com backup, enfim. Não é papo não, viu gente. Realmente, é fato. Você sabe que eu sempre estou indicando essa casa no meu canal, porque realmente tem qualidade, tem desempenho. Custa muito pouco, entrega muito. Bom, vamos lá. 21 da casa OB, é inspirada na cidade de São Francisco. É um perfume fresco, casual e elegante. É um best seller da casa. Perfeito para qualquer hora do dia, até mesmo dar de presente, se você estiver procurando por um sucesso. Você vai gostar, se você gosta de aromas frescos e amadeirados. Então, vamos aí às notas. Notas de topo, notas marinhas e cardamomo. Notas de coração, a violeta. E notas de fundo, é o cedro. O que acontece aí, quando você borrifa 21 na sua pele aí? Você tem uma fragrância extremamente refrescante, cítrica, com bastante qualidade. Desafio algum perfume designer tiver a qualidade desse perfume. Não tem. É muito realista e bem natural. Então, vem ali aquela vibe bem refrescante. Eu sinto bergamota, embora não está na listagem de notas, mas sinto a bergamota. Sinto notas oceânicas ou notas marinhas. Atinge ali a pele. Nesse momento, impossível não associar a milesina imperial da casa Creed. Bardo, qual é a semelhança? Tem semelhança. 50%, 40%. Não é uma enorme semelhança, mas passa a mesma vibe. Quem já tem o milesina imperial, ou já testou, sabe que a fragrância vai trilhar aquele mesmo caminho do milesina imperial. Então, você sente essa vibe oceânica, essa vibe refrescante. É impossível não associar a milesina imperial. Óbvio, né gente? Óbvio que não está com a qualidade da casa Creed, claro. Mas olha, você vai se surpreender. Continuando. O tempo vai passando, a fragrância vai secando. Você já sente uma nota de cardamomo. O cardamomo está bem evidente aqui. Nesse momento, vai ser difícil você não estar se apaixonando pelo perfume. Mas a parte boa ainda vem vindo. Então, vai ter o cardamomo, notas marinhas. A fragrância está secando. Empurrando essas notas para a plenitude do dry down, quando a fragrância seca, entra a nota de violeta. Quando entra a nota de violeta, senhores, a fragrância se torna mágica. Como que uma fragrância de 20, 30 euros vai se tornar mágica? Por isso que eu sempre falei, nem tudo que é caro é bom e nem tudo que é barato é ruim. Então, assim, você tem que pesquisar. Você tem que ir atrás. Então, a fragrância, ela começa... Essas notas marinhas, essas notas cítricas, junto com o cardamomo, se funde a violeta. Tornando uma fragrância extremamente intrigante. Muito profunda. Muito fresca. Eu não consigo expressar em palavras. E outra coisa. Se tornando totalmente única. A explosão inicial é miliezima imperial. Parece muito miliezima imperial. E com bastante qualidade, viu, gente? Ah, baratinha aí. 20, 30 euros. Não, tem muita qualidade. Muita qualidade mesmo. Mas na plenitude do dry down, na secagem, a fragrância fica extremamente intrigante. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Geralmente, fragrâncias nesses valores, ou até fragrâncias de casas conhecidas, trilham um caminho mais linear, mais simples, mais comum. Não, aqui o negócio é uma joia, é uma descoberta. É a maior barganha da perfumaria. Prossigamos. O tempo vai passando. Da plenitude do dry down, que a fragrância fica extremamente intrigante. Muito, mas muito intrigante. Muito profunda. Você vai cheirar no seu dorso. Vai sentir o que eu estou falando. E depois a fragrância tem um caminho um pouco mais linear. Não tem tanta emoção assim. Ela vai caminhar para uma trilha mais amadeirada, que é o final da fragrância. Mas mesmo assim, em nenhuma maneira entediante. É uma fragrância lindíssima. Vamos aí, desempenho. Sei que vocês estão esperando. Na minha pele, a projeção é duas horas e meia, três horas. A fragrância realmente toma ambiente. É uma fragrância fresca com desempenho. Muito mais desempenho do que milizima imperial. Qualidade está abaixo de milizima imperial, obviamente. Mas, na minha opinião, está acima das design. Um perfume de nicho. Um perfume de nicho extremamente refrescante. Extremamente lindíssimo. Maravilhoso. Para primavera, verão, outono, inverno. Onde quiser usar, você pode usar. E a projeção, eu vou dar nota 10. Toma um ambiente realmente. A fragrância tem um desempenho. Não é aquela bomba fresca, bomba cítrica enorme. Que toma tudo, não. Não é isso. Mas tem um excelente desempenho, tá, senhores? Excelente desempenho. Vai ganhar nota 10 tranquilo. Tranquilo. Projeta muito bem. Extremamente notado. E maravilhoso. Projeção nota 10. Fixação. Fixou na minha pele de 10 a 12 horas. Uma fixação primorosa. Tá. Nas roupas aí se estende um pouco mais. Tá bom. Então, mesmo assim, a fixação para um perfume fresco, um perfume desse nível, nota 10. Versatilidade. Vai ganhar também a nota 10. Não tem nem como restringir essa fragrância. Formal. Semiformal. Balada. De dia, né. Diurna, né. Traje despojado. Perfume para dormir. Enfim. Maravilhosa fragrância. Versatilidade. Anota 10. Obviamente, isso aqui eu vejo inclinado para o mundo dos homens. Isso aqui é a fragrância masculina, tá. Na minha opinião. Mas tem mulher que gosta de usar perfume masculino. Se você quiser usar esse perfume fresco. Com notas marinhas. Violeta. Madeira. Você pode usar também. Indico até para as mulheres que gostam de usar perfume masculino. Muito masculino aqui, senhoras. Muito masculino. E a minha nota para a 21 da Caso B é 11 de 10. Não tem como dar a menor nota. Na minha opinião, é obra-prima. Olfativa. Claro que a fragrância, embora tenha esse padrão lixo, ela trilha um caminho. Essa aqui é a grande sacada. Ela trilha um caminho um pouquinho mais comercial. Ou seja, fácil de agradar. Ela tá ali no lixo, mas ela tem uma pontinha no comercial. Ela tem uma pontinha no design. Essa aqui é a grande sacada. Todo mundo vai gostar dessa fragrância. Hype justificado. Muito justificado. Aqui no canal. Porque praticamente poucos conhecem essa fragrância. Essa aqui vai virar um hype justificado. Comprem não só um, mas comprem dois. Senão vocês vão se arrepender. Façam backup. Compre de 100ml. Já façam backup. Essa é a minha dica. Compre e depois vem me agradecer. Toda a linha da Caso B vai estar disponível lá na Profume Cobo. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Perfume excelente. Custo-benefício. A maior barganha da perfumaria, na minha opinião. O barro vai ficando por aqui. Um abraço. E eu volto com muito mais. Até. E eu volto com muito mais. 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 Obrigado.